Quem lembra dessa música aí? Instagram, Facebook, Youtube Youtube principalmente tá crescendo muito A galera compartilhando, a galera comentando Muito legal, pessoal do Youtube, muito obrigado Lembra desse som? Maravilhoso, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Desta maravilha Caramba foi vendida, pessoal Graças a Deus Olha isso aí Maverick GT 1974 V8 E GT De chassi LB5E Um espetáculo Restauração de alto nível Cara, pensa num negócio Maravilhoso Galera, presta atenção no valor Você que conhece, lógico, tem um monte de cara que não conhece Fica falando um monte de besteira aí, mas tudo bem Deixa pra lá Eu às vezes não sei se respondo, se não respondo Mas quem conhece sabe Você que não conhece, vou dar um conselho Se ele fosse bom, se vendia, não dava, né? Mas entra aí, queridão No Mercado Livre No LX No WebMotors E vê quanto pedem nos Mavericks Vê a pedida Duzentos mil Duzentos mil Duzentos e vinte mil Duzentos e cinquenta mil É, mas ficou louco sim Vai lá pro Aguas de Lindó e vê os Maverick Quanto que é Duzentos e quarenta pau Restaurado Uns aí de cento e sessenta pau Que nem GT é Foi caracterizado Cento e sessenta pau Cento e cinquenta pau O nosso é cento e cinquenta e cinco E nem um real a menos É cento e cinquenta e cinco Restauração de alto nível LB5E V8 GT D Chassi Maravilhoso Esse carro é um espetáculo Olha o interior desse carro, cara Interior ainda original Um espetáculo de carro Cara, muito lindo, muito lindo Você que quer um Maverick Top de linha É esse aqui, cara Restauração da pintura É um espetáculo Cara, o que eu já vi de Maverick Nossa, é feio, hein, cara Uns Maverick feios Meu Deus Ó Cara, o carro é intacto Interno do carro Muito lindo De verdade, cara Ar-condicionado Foi colocado aí, ó Gelando muito Cara, lindo, lindo, lindo De verdade Dá prazer de ver esse carro Na loja Olha os bancos Intacto Lindo, lindo, lindo Cara Cento e cinquenta e cinco mil Quem conhece sabe Pera um pouquinho Que eu vou dar uma pausa Pra mostrar o motor pra vocês Beleza? Segura aí Voltei Primeiro porta-malas Olha que espetáculo Step Das antigas Olha lá Chave de roda Quem lembra? Chave original Se tira ela dali Já vira a chave Cara Lindo demais Cara Lindo demais Deixa eu ver se eu Chave tá no bolso? Tá no bolso Vamos mostrar o motor Olha que espetáculo Galera Esse carro é demais Cara É demais Olha isso Cara Lindo demais Lindo demais Pintura é um espelho Lindo, lindo, lindo Cara Não adianta muito ligar Mostrar o ronco Porque o ronco é maravilhoso Mas aqui No celular Não fica bacana Mesmo assim eu vou ligar Segura aí Bom, vamos lá Já ligou É maravilhoso Não dá pra ouvir o ronco Eu tô sozinho Senão eu ia acelerar Daquele ronco De V8 Maravilhoso Olha embaixo Cara É tudo novo Restauração de alto nível Galera Eu sei que procura um V8 Um Maverick GT De plaqueta V8 1974 É esse aqui Cara É esse aqui Subia Subia Não fica legal no celular Bom, agora eu vou fechar aqui Pra finalizar Beleza? Aguenta aí Que eu tô sozinho Não tá fácil Pronto, galera Finalizou Em breve eu vou fazer as fotos Amanhã a gente faz as fotos Já posta no site Se der tempo Posta aí no Facebook No Instagram Você que tá no YouTube Ó É bem legal Se você entrar no nosso Instagram Século Arroba Século XX Veículos de coleção No Instagram É escrito 20 Não é o número Beleza? Então é Século XX Ponto Veículos de coleção No Instagram é legal Porque o carro chega A gente já posta E no YouTube Não é toda hora Que dá pra ficar fazendo Mas eu tô Procurando fazer o mesmo Aqui de celular Pra não perder Beleza? Então galera Olha que imagem linda Esse carro Maravilhoso Amanhã Quarta-feira A gente vai fazer o vídeo Desse bug Que é muito legal Com 16 mil quilômetros Lindo A caravan foi vendida Beleza, galera? Então eu tô aí à disposição Muito obrigado a todos De coração Pessoal do YouTube Que comenta bastante É bem legal Tem bastante engajamento Muito obrigado Mesmo De coração Sejam todos sempre Muito bem-vindos Um grande abraço Fiquem com Deus Valeu Tchau, tchau Fui